A escola como um espaço que vai além da educação. É a escola comunidade, que faz parte do programa Mais Educação e que traz cultura, arte, esporte, lazer e até cursos de qualificação para o mercado de trabalho. Todas essas atividades terão vagas para 8 mil escolas. Tem atividades que as crianças desenvolvem todos os fins de semana. Eu brinco, jogo totó, vou para capoeira e eu corro. Em alguns sábados tem apresentações especiais. Aqui, meninos e meninas aprendem noções de higiene e preservação ambiental. Quando a gente planta o alpiste, ele vira um matinho bem bonito, tá bom? Tem também aulas para moradores da região aprenderem uma atividade que pode se transformar numa fonte de renda. Aprender a fazer para me vender também, né? Porque já que eu não posso trabalhar fora, né? Pelo menos em casa. O espaço de todas essas ações é este centro de ensino que fica na periferia de Brasília e que há dois anos abre as portas para a comunidade no fim de semana. No ano passado, os repasses do Mais Educação ajudaram a escola a comprar duas mesas de pebolim, jogo também conhecido como totó. E segundo a diretora, sem a verba do programa, não seria possível manter as atividades. A gente necessita da compra de material para as oficinas porque é tudo gratuito. Então os pais vêm e eles vêm com a boa vontade mesmo de aprender e tudo. E o material que tem, ele não tem pagamento nenhum, né? Então eles têm o material disponível para eles fazerem, para eles aprenderem, mas sem custo. A criança também, os brinquedos que a gente compra também, não seria possível se não tivesse uma verba, né? Este ano o programa está oferecendo recursos extras. Cada escola vai receber de 10.800 a 13.400 reais para custear atividades de fim de semana. E o Mais Educação tem vagas para mais 8 mil instituições de ensino. Como você viu, essas atividades fazem parte do programa Mais Educação. E as escolas públicas pré-selecionadas têm até sexta-feira, dia 31, para aderir ao programa. O cadastramento deve ser feito pela internet neste site que está na tela. A meta este ano é contemplar 45 mil escolas e em 2014, 60 mil centros de ensino.